Quem deseja colocar seu nome à disposição para concorrer à eleição para conselheiro tutelar em Confresa pode fazer isso até o dia 28 de abril. O vice-presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, órgão que realiza o processo eleitoral, comenta sobre os requisitos que os candidatos precisam atender para concorrer ao cargo. Tivemos que mudar algumas coisas da lei do municipal para que colocasse um dos critérios que seja nível superior, para que o conselheiro ou a conselheira, os candidatos que agora virão, tenha curso superior. A gente colocou que não tem necessidade de experiência, mas tem o critério mínimo de nível superior exatamente para isso, para dar um atendimento de qualidade, técnico, responsável, de conhecimento e, acima de tudo, cuidado com as coisas onde lida com criança, adolescente e a família. O conselheiro tutelar pode impactar totalmente na vida de uma criança, de uma família toda. Teremos avaliações, avaliação psicológica, teremos provas objetivas em relação à Constituição, especificamente o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. E no dia 1º de outubro teremos a eleição. É um cargo que, na realidade, exige, é eletivo, precisa da aprovação da população. Quem realmente elege os conselheiros tutelares é a população, é o cidadão através do voto. Nessa mudança da lei, nós mudamos também o valor do salário. Hoje o conselho tutelar aqui em Confresa recebe 2.500 reais. E nessa nova lei, nós conversamos, entramos em um acordo com a gestão municipal, o salário vai ser 3.500 reais, exatamente porque o nível superior exige um salário diferente. E, para isso, a gente está trazendo um salário adequado para o nível superior, para que essa pessoa se disponha e que preste um serviço de melhor qualidade, que é a nossa exigência aqui, que a gente percebe em Confresa. Então, precisamos que a população entenda que temos que procurar colocar pessoas responsáveis, qualificadas. Não adianta a gente fazer todo o processo e eleger candidatos que não estão preparados, também emocionalmente e tecnicamente, para estar lidando com situações que lidam com, no caso, de criança e adolescente. As inscrições para concorrer às eleições estão sendo feitas no CRAS. As pessoas que não podem estar presencialmente, pode ser por procuração, ou outra pessoa pode fazer procuração à inscrição. Depois, as provas, os processos têm que ser presencialmente. Então, assim, até o final do mês agora, até o dia 28, nós vamos estar aguardando, as inscrições vão estar abertas, até agora, 28 de abril, inscrições estarão abertas para qualquer pessoa que se dispõe. O vice-presidente do CMDCA ainda ressalta que os conselheiros tutelares eleitos passarão por um processo de preparação antes de assumirem os cargos. Assim que são eleitos, são aprovados, passam todo o critério de avaliação. Eles têm um curso de uma semana em Cuiabá, pelo Ministério Público, e depois virão para a confresa, a gente vai fazer uma formação com toda a rede de proteção ligada à criança e adolescente para os conselheiros tutelares recém-eleitos. Então, a polícia militar, a polícia civil, nós, enquanto saúde mental, todos os entes de proteção ligada à criança e adolescente estarão falando das políticas públicas que acontecem aqui em confresa. É interessante o conselheiro tutelar entender quais políticas públicas, qual a rede, a importância dessa rede, para que depois possa encaminhar casos de crianças que têm necessidade para ser acolhida nesses serviços. O edital para o processo eleitoral pode ser acessado na íntegra no site da Prefeitura em www.confresa.org.